E agora sim. Agora sim. Que beleza, hein? Vamos nessa aí. Que maravilha, que prazer, hein, Kiko? Obrigado, viu, querido? Como é que é isso aqui? Já é? Já está gravando? Um bate-papo informal. Cara, como eu sou maldoso, Kiko, já está gravando, mas aí a gente faz um bate-papo inicial só pra vocês entenderem o que é o programa. E aí depois a gente sai falando um monte de besteira, dá risada, fala da vida, fala de história. De boa. Não tem problema gravar também. Mais bonito do que ficar. Olha a Cris aí, ó. Está falando, mas o ódio está comentando. Espera que ela esqueceu o fone, só isso. Que beleza. Nossa, está demorando. Aê! Aê! Só chegou, olha lá. Agora sim. Cadê meu amigo aqui? Deixa eu ver. Onde é que está? E aí, Kiko? Replay. Beleza. Quanto tempo, né? É, você vê, minha barba cresceu. Ficou de óculos. É, mas os cabelos, como que é? Meus cabelos, a sua voz continua a mesma, né? Os cabelos, quanta diferença, mas a voz continua a mesma. Ah, não adianta. Está muito bem. Prazer em te rever aqui, viu? Eu faço a barba e eu fico no infeto. Olha, remoçou, né? Como vocês estão mais jovens? Eu não consigo muito tingir cabelo, não, sabe? Você gosta de tingir cabelo? Nem eu. Ficado, né? Ah, não dá. Não dá. O Alindar também sofreu o meu problema. Vocês são tão engraçados, né? O homem acorda, toma banho, ou sei lá, ou não toma banho, mas em algum momento ele toma banho, se enxuga e está pronto, né? E reclama. Está tudo ótimo. Melhor assim, não tem cobrança. Agora a mulher está de maquiagem, não sei o quê. Aí um dia que passam, vê sem maquiagem, e falam assim, meu Deus, ela é assim no natural. Pode falar, não gosto de maquiagem, não. Não vou falar a verdade. Não. Então. Eu ia na televisão e a mulher sempre perguntava pra mim, pô, e aí, vai passar um pó? Eu falava, não, eu não sou traficante. Não. E esse som, Kiko, que a gente ouve, é você tocando? É, é. O violão? O Kiko, o violão, ele me acalma. Nossa. Você acaba com o meu pai aqui, que é violonista, que está aqui do meu teu lado, por sinal. Ele adora violonista também, imagina. Não, porque eu estou tocando baixinho, e parece que vocês chegam a escutar. Super. Muito. Super. Pode, tá bom. É, o som zácio aqui, tá bom. Eu não mesmo. Ah, que delícia, que maravilha, que saudade. Tá bom, meu querido, um beijo grande, muito obrigada. Obrigada, Serginho, obrigada, Paulo, obrigada, Marinho. Um beijo pra vocês. Beijo. E bons sons e bons papos aí. Até mais. Até já. Então, a gente está tentando ajudar a tentar resgatar isso. Estou chamando as pessoas, chamando os protagonistas da cultura, da arte, da música, do cinema, quer dizer, de tudo isso. Eu estou longe de ser protagonista. Tudo que eu sou planta. Mas, Kiko, na real, um grande bate-papo não é programa de entrevista, sabe? É brincadeira, é risada, é falar sobre tudo. É contar causos, né? Fazer essa coisa. Não tem essa... Aquela formalidade de uma pergunta e a resposta. É, não é aquela... Ninguém aqui é jornalista. É, pois é. É, porque eu sou do audiovisual, né? Eu tive produtora e bem de cinema, televisão, com o Marinho e maestro e Paulo Eduardo é professor. Então, essa é a vibe e é bate-papo, risada, trocar ideia. A gente não quer fazer o que você vai nos programas e que todo mundo te pergunta a mesma coisa. A gente quer fugir disso. A gente quer o lado que você não conta, na real. Pô, mas com o maestro aí fica difícil. Não, fica difícil pra mim, porque o maestro, por causa de cinema... A gente conhece as melhores pessoas. Eu morei no Rio de Janeiro há muitos anos. Você que você tocou com muita gente, porque eu toquei também. É. Eu já sei, você gravou com muita gente, muitos meus amigos lá, Léo Gander, essa galera toda. Léo Gander. Snipe de metais lá. Essa galera toda, porque eu trabalhei muitos anos lá, gravei e tal. Nossa, rapaziada, a gente... A gente pegou... A gente tem a mesma idade, a gente pegou onda na mesma praia durante muito tempo. Pois é. A gente conhece as mesmas caras. Nossa, nessa época, esse show, esse show desse disco aí... Já tá gravando já, né? Tá tudo gravando. É, a gente, na real, a gente dá um start. A gente decola o voo e aí a gente começa a conversar. Acho que é melhor. Então vamos lá. Enfim. Vamos, vamos começar. Vamos decolar então, Serginho.